O Samuel Lloyd tá como esses times mais experientes aí em Copa do Brasil, como Cruzeiro em final de Copa do Brasil, com o regulamento embaixo do braço, ele sabe o contrato de core salteado, ele sabe até onde juridicamente o Cruzeiro pode ir ou não pode, entendeu? Então, o Cruzeiro teria que resolver esse problema dele com a Minas Arena. Pelo visto, isso deve ser resolvido em breve, o Cruzeiro já deve voltar a jogar. Uma outra coisa, seu Gilberto, que muita gente fazia muita confusão, eu fiz questão de anotar, se eu achar, é o seguinte, da questão da definição contratual de governança, tá? O Mineirão, em contrato, ele tem que ter 66 jogos de futebol no ano. Vocês já ouviram em algum lugar, falando assim, que o governo teria 66 datas disponíveis pra ele. Não é dessa maneira, não é isso. No contrato, governo Minas Arena, a Minas Arena, ela tem por contrato que ter 66 datas definidas pra ter jogo de futebol, e essas datas, elas são predominantes sobre qualquer outro evento que venha a ser realizado no estádio. Salvo engano, o estado teria aí duas ou três dessas datas que ele poderia utilizar, que poderia fazer como fez pro Atlético, sabe? Não, determinadas taxas, não precisa... Só que não... É, pelo visto, vai ser feito. Só que não são 66 datas do estado. São 66 datas em contrato para futebol. Lembrando que no ano passado foram 58, 56 jogos, com o Atlético jogando seus jogos lá. E o Cruzeiro também disputando praticamente todo o campeonato brasileiro lá, Copa do Brasil e por aí vai. Mas teve aqueles jogos que a gente jogou também do time do René Sovira. Não, o nosso não conta não. O nosso não conta não. Aí o que acontece? Isso tem que deixar muito claro, porque muita gente entrou honesta de Ah, não, é só o Cruzeiro ir lá no governo e pedir a 66... Isso não existe, não tem isso. São 66 datas no geral que são disponibilizadas para que aconteça essa questão do jogo.